gente como eu disse esse bonequinho ele é simples mas é chatinho de fazer só que com os cortadores da blu star fica tudo muito mais prático tá então vale a pena investir em ferramentas que ajudam nosso trabalho a render tá bom é gente não consigo ver os comentários agora não consigo mandar beijo pra vocês individualmente tá bom mas beijo 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 pra todo mundo que tá aí e bora começar a live para começar a linha e no final eu vejo os comentários tá certo então vamos lá que eu vou usar aqui eu vou usar o kit de cortador da blu star de quadrado tá esse kit vem todas essas pecinhas ó pra quem não conhece vem todas essas peças então vou usar todas elas quase vou usar pequena maiozinha maiozinha e eu vou pular só essa daqui e vou usar essa vou tirar a última e vou usar essas aqui tá essa parte aqui esse cortador é a blu star ela tem um kit de letras tá de cortador de letras e aí eu usei lá tem dois né tem o v e tem o a eu acho que esse aqui é o v na verdade ó é o a e o v bom então vou usar o v porque eu ver mais compridinho aqui o a ele é a perninha mais curta então vou usar o v que é o compridinho aqui então vamos lá vou começar é pelo bonequinho eu já adiantei muita coisa aqui justamente pra gente não demorar eu vou pegar aqui agora é só o azul deixa eu pegar aqui eu tinha esquecido uma pedacinho de massa azul vou pegar um azul mais claro e um azul mais escuro no caso esse azul de cima aqui que eu tô usando ó essa corzinha azul ele é um turquesa tá bom então essa cozinha aqui ó turquesa tinta óleo essa parte de cima e a parte de baixo é um jeans mesmo é um azul normal eu vou usar qualquer uma que eu tenho aqui no momento vou usar essa daqui com essas com esse azul aqui diferente mas a cor mesmo dele é o é o que chama gente acabei de falar é o turquesa com o azul tá bom então começa fazendo o corpinho vou pegar aqui a massinha espero que não chove se não fica tudo grudento né gente ó pegar aqui a massinha e vou é estirar a massa deixa eu só vá mais um pouquinho porque a cor não tava todo uniforme o ideal a gente deixar a massa bem assim já sequinha quase sequinha né o ponto mais firme sequinha não quanto mais firme gente pra cortar porque se tiver úmida demais estiver mole demais vai grudar no cortador vai ficar melequeira então aqui o que eu fiz eu abri a massa deixei uma espessurinha ou grossinha tá e eu vou posicionar aqui vou posicionar aqui o cortador da letra v tá cortei e aí eu vou tirar bom vou dar uma ajustadinha bom que a massinha esteja mais firme assim sai mais fácil essa parte aqui é a parte da calça eu vou cortar um pedacinho que eu quero que fique mais ou menos assim não pode ser tão comprida tá e aí eu vou fazer a partezinha da camisa as perguntas quem já souber aí foi respondendo eu vi aqui sem querer a carlinha respondeu aí o tamanho dos cortadores do número né gente é isso mesmo é cerca de oito centímetros sete e meia quando seca por aí então fiz isso aqui vou cortar essa parte de novo só que eu vou usar a partezinha de cima eu gosto muito desse cortador zinho de letras gente eu tenho feito muita coisa com cortador de letra então jogo que vale a pena viu vocês já me viram fazer várias coisas ó vou unir essa parte aqui essa parte eu vou unir com cola tá gente não repara aí os barulhos externos tá os carros de propaganda passando alguma coisa do tipo passar a colinha a cola que eu uso você já sabem maravilhosa cola branca da tec bond vou unir aqui tá aí eu vou só ajustar que tem que ficar igualzinho com a calça bom e com a estequinha gravata da gostar eu também dou uma unida aqui ó pra não soltar bom esse cortador de letras aqui que eu tô usando é o g tá é o maior que dá pra fazer a esse corpinho que eu tô fazendo quando eu terminar velinha eu mostro pra vocês o tamanho que ficou ficou assim o corpinho aí eu vou fazer os bracinhos tá eu já fiz os bracinhos aqui esses aqui estão bem grandes na verdade ela parece um pouquinho menor mas vai secar ainda tá vai secar ainda por isso que eu deixei aqui já prontinho aqui a parte dos bracinhos também não tem segredo que ele é todo nessas nessas formas né geométricas retas então dá pra fazer ele todo numa tesoura por exemplo dá mas é muito mais trabalho se você for fazer vários e também é não ficam todos iguaizinhos você cortando manualmente né já com os cortadores vocês conseguem se basear melhor então vou pegar aqui ó vou cortar um lado pra fazer o esse bracinho né giro e corre e corta aqui do outro lado já saiu certinho o tamanho certo que eu quero agora para o bracinho ele tem essa partezinha aqui né você pode fazer com a tesourinha também deixa eu só tirar aqui pode fazer com a tesourinha também ou se vocês tiverem essas estequinhas aqui ó eu não sei a marca delas eu já tenho elas há muito tempo atrás essa aqui ela é muito boa porque ela tem várias formas geométricas também e aí eu pego essa de quadradinho e vou aqui ó posiciona e afundo e aí eu tiro aqui ó tá e já sai a mãozinha dele assim esse essa ferramenta gente é um kit com várias ferramentas linhas a cintia daí o pibiscuit vai colocar na lojinha ela tinha mas já vendeu tudo e aí ela vai colocar de novo essa semana que vem tá semana que vem ela já deve colocar no site cintiazinha se você tiver aí coloca o link da sua loja tá bom as meninas verem para os meninos verem aí esse kitzinho vem mais tá não é só essas nove um monte de coisa é bem legal esse kit então continuando fiz aqui os bracinhos tá vou deixar ressecar um pouquinho e aqui eu vou diminuir que tá muito grande tirar um pouquinho aqui você vai olhando a imagem do desenho e vai ajustando aí conforme o desenho agora vou cobrir essas duas partes com uma massinha azul que é a mesma cor da blusa mais uma vez quem está chegando aí tenta compartilhar pra mim me ajuda compartilhando e curtindo e um beijo pra quem está chegando que eu não falei nome tá eu não tô falando mais nomes nas lives porque eu acho injusto eu falo de alguns e depois passa despercebido outros então eu não tô fazendo mais isso não tô dando beijos individuais mas no finalzinho respondo vocês nos comentários eu leio e respondo vocês tá bom então beijo pra todo mundo que tá entrando aí ó eu fiz isso na verdade eu tenho que cobrir tudo tá é porque aqui eu não cobrir deixa eu terminar de botar aqui na verdade ele vai ficar de ladinho né então essa partezinha de trás vai aparecer vocês fazem bem certinho ó tem que ficar mais ou menos assim tá aqui parece grande o braço mas é que ainda vai secar fica mais ou menos assim e agora vou fazer o outro aqui cobre todinho tá gente todos os ladinhos ó todos os ladinhos pra ficar bem certinho aqui em cima também dá um acabamentozinho bem legalzinho como eu disse quem é vou fazer esse tipo de lei de topo ele é todo retinho né ele é todo lisinho então a massa tem que tá bem firme pra cortar nos cortadores fiz isso aqui ó já tá aqui os bracinhos dele já tá as perninhas tá e aí eu vou pegar aqui também pra fazer a parte da calça da barra da calça obrigada a todo mundo que tá compartilhando então vamos aqui ó de novo vem cobrindo tá gente tô fazendo rapidinho mas vocês fazem em casa com mais calma tô passando só mais a idéia mesmo aqui usando os cortadores e aí vocês dão acabamento certinho tá pode abrir aqui um pouquinho vocês não acabamento bem certinho tenta deixar essa parte da massa bem fininha porque daí fica melhor e alisa bem tá tirando aqui bem rápido só pra vocês verem aí na parte de trás vocês dão uma lisadinha deixa tudo bem certinho pra não ficar essas emendas aí pode passar uma águazinha pincelzinho modelador aqui vocês tiram essa emenda tranquilo tá eu vou diminuir aqui mais um pouquinho porque eu quero deixar ele bem retinho ó já ficou assim tá vendo que ficou é não tão fininho ficou mais grossinho quando ele secar ele vai conseguir ficar é sustentadinho assim pezinhos bem legalzinho tá gente então dá pra fazer até pra colocar em caixinhas de acrílico mas pra vela ele fica ideal então fiz essa partezinha do corpo tudo ok ele tem um pedacinho do pescoço que aparece ali aí eu vou abrir aqui a massinha também a bege pele né cor de pele com esse cortador menorzinho da blue star eu vou tirar aqui um pedaço e vou colocar bem aqui assim tá aí ele tem tipo uma continuação da roupa dele né eu vou pegar mais um pedacinho de azul e vou cortar aqui uns quadradinhos assim dou uma continuidade zinho aqui na roupinha dele só pra dar um charminho tá deixa assim tem que tá massinha grossinha pra vocês conseguirem colocar um palitinho aqui dentro pra sustentar a cabeça dele que tem um cabeção né gente então ó tem que tá grossinha pra vocês colocarem é o palito feito isso aqui a gente deixa secando em cima de um EVA certinho a gente vai pra cabeça cabeça eu já fiz aqui ó eu usei esse cortador vamos de novo aqui pra mostrar o tamanho mas o tamanho depende do que você quiser fazer tá gente ó eu usei pequeno primeiro segundo o terceiro eu acho que eu não usei não sei o terceiro aí usei o quarto e vou usar o quinto que é o da cabeça tá ó já cortei também tá grossinha já inclusive secou um pouquinho já ó ficou menor é o que eu vou encaixar aqui tá bom aí pro cabelo a gente vai abrir a massinha marrom vou abrir a massinha marrom vou começar pela parte de trás o mesmo cortador esse aqui no caso vou abrir a massinha na verdade nem precisa do cortador nessa parte porque eu vou só cobrir mesmo a parte de trás a gente ai amassei aqui sem querer droga acabei amassando a parte da frente olha vou ter que usar a parte de trás mas é o jeito aproveitando gente eu quero mandar um beijo pra uma pessoa em especial hoje que ela fez aniversário essa semana que é a minha amiga Vanessa tá Vanessa Tavares inclusive ela tava fazendo esse tema está fazendo esse tema por isso eu decidi fazer essa aulinha aqui também é especial pra ela tá mas quem tá chegando aí que eu não tô vendo os comentários não fiquem tristes porque eu não digo o nome não mando beijo individual é porque eu já decidi fazer assim as lives que é mais produtivo no final eu respondo pra vocês então ó cobrir a partezinha de trás todinha vou cobrir um pouquinho aqui de lado tá até a metadezinha aqui ó passa a estequinha une bem tá bom e ai corta o excesso aqui do lado do outro lado da mesma coisa peraí deixa eu cortar aqui do outro lado vê aqui o tamanhinho ó a altura né vê a altura ó e vou tirar o excesso também tão gostando gente depois eu quero ver aí depois eu leio nos comentários se vocês tão gostando tá então tá aqui ó parte de trás do lado e agora a gente vai pra parte da de cima né se precisar passar cola vocês passem tá bom lembrando que a cola branca da tec bonde que eu uso ó colo bem e vou tirar o excesso de novo gente lembrando que o ideal é deixar as partes secarem tá quando a gente faz live ou grava no youtube as aulinhas geralmente eu gravo direto monto direto mas o ideal é que vocês deixem secar as etapas por exemplo o ideal é que vocês façam o corpinho deixem secar façam os bracinhos pra depois colocar os detalhes da manga façam a cabeça pra depois que ela já tiver sequinha firminha vocês colocarem o cabelo e assim vocês não amassam o trabalho tá deixa um acabamento bem bonitinho continuando vamos agora fazer a franja dele a conexão tá boa espero que sim ó vou abrir também fininha tá não precisa ser grossa e aí eu vou pegar o cortador esse aqui mesmo do tamanho da cabeça corto um quadradinho um retângulo tá com um menorzinho do que esse ó eu venho aqui bem no centro posiciono aqui bem no centro e corto tá aí eu venho e tiro só a rebarca porque é só uma pontinha né que ele tem aqui só uma pontinha de cabelo ó e aí a gente vai unir também eu gosto de usar a gravatinha que ela deixa mais retinho sempre ajustando pra deixar o formato do boneco por isso que é importante tá seco já as partes principais tá se precisar unir com a água vocês vem aqui ó dá uma unidazinha com a água tá e alisa, 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 alisa então a cabeça tá pronta aí eu vou fazer aqui logo a pá ixi gente deixa eu pegar aqui o carregador senão vai cair a conexão só um minutinho voltei gente não sei se da conexão parou pronto porque se eu não conectasse o carregador vocês iam ficar na mão então vamos lá continuando fiz né já tá sequinho um pouquinho sequinho vou fazer a parte da boca e aí nessa hora gente é legal vocês terem um uma imagem do boneco pra vocês verem onde posicionar cada parte tá cortei com esse daqui esse aqui é o segundo e vou cortar com o menorzinho se a internet estiver travando acho que é a de vocês porque a minha tá ok aqui aparece quando a conexão tá fraca e hoje não tá fraca viu depois vocês atualizam aí vai ficar gravadinho se ficar boa boa eu vou colocar no youtube também editada porque daí fica melhor então ó fiz isso deixa eu ajustar aqui os cantinhos sempre lembrando de deixar a forma certinha retinha que essa é a característica do boneco tá você quer como se fosse a barba dele a gente vai colocar bem no meio aqui ó tá bem no meio e vai dar uma leve alisadinha bem de leve mesmo a gente vai pegar fazer o narizinho você pega aí um pãozinho de laranja bem clarinho ó coloca também vou cortar com o mesmo cortador tá vendo gente se a gente não tem esses cortadores imagina a dificuldade que ia ser pra fazer um boneco desse que parece simples mas de fato não é porque é muita pecinha muita partezinha e acaba sendo muito chato de fazer eu particularmente quase não pego esse tema tá pequeno deixa eu colocar um pouquinho maior o nome desse personagem é Minecraft é um joguinho gente eu também não sou muito fã não mas é Minecraft tá as vezes eu consigo ver aqui as perguntas tirar vou só cortar um pouquinho tem muita gente que é viciada nesse jogo eu não gosto muito não na verdade eu nunca joguei vou deixar bem aqui no meio bem no meio aqui da barba e agora eu vou fazer os olhos por isso que também é bem simples eu vou tirar a massinha branca deixa eu pegar aqui hoje tá pra chegar minhas coisas de recebidos eu essa semana vou gravar recebidos ainda da Cintia da Simone gente tem mal de novo na Simone quem não olhou ainda dá uma olhadinha lá no site e hoje eu vou mostrar também hoje eu vou receber também algumas coisas da Simone pronto, ó o branco e aí eu vou pegar o azul de novo o mesmo azul da roupa eu vou usar pros olhos e aí o azul eu faço na tesoura mesmo porque eu acho mais rápido porque é pequenininho tá vou cortar aqui dois retângulos do mesmo tamanho vou colocar aqui na massinha branca tá tenta deixar do mesmo tamanho qualquer coisa vocês ajustam com as ferramentas da Bluestar e aí a gente vai cortar aqui ó deixando passando um pouquinho do branco que é pra fazer a parte dos olhos tá não precisa ser muito comprido não vou tirar um pouquinho desse azul ainda e aí a gente vai posicionar aqui ó bem coladinho aqui do nariz dele ó tá vendo? deixa eu tirar aqui um pouquinho mais olha gente como ficou bonitinho né ele não é bonito mas ficou bonitinho as cores da massa que eu usei gente foi azul cerulho nesse aqui né azul cerulho no branco né misturei no branco o azul cerulho e aqui é o azul ai eu não lembro agora esse azul mas pode ser o azul marinho bem pouquinho na massa branca aí dá esse tom de jeans tá bom? pode ser o azul marinho eu não lembro o nome da cor porque eu uso tinta óleo e aí nem sempre eu lembro o nome das cores agora a cor mesmo do boneco não é azul tá? a cor mesmo dele se vocês olharem pelo menos nas imagens que eu vi na internet a parte de cima dele é mais turquesa então é um azul turquesa e um azul mais pro jeans tá bom? feito isso aqui a gente vai colar cola branca mesmo porque o biscuit no biscuit sempre é cola branca tá? ó passo aqui no... e vou encaixar vou furar aqui antes pra não deformar e aí vou encaixar aqui ó e agora vou usar dois palitinhos também esse palito que eu uso gente é palito de bambu ele é mais durinho tá? mas ideal que seja um arame acho que fica melhor qual o segredo desse boneco ficar em pé já que ele é tão fininho é deixar secar totalmente antes de vocês montarem a vela tá? ó furei aqui dos lados da mão né? do braço quer dizer vou passar cola eu passo cola com cotonete eu acho mais prático ó e vou encaixar os braços dele ainda vai encolher um pouquinho tá bom? aí vocês vão ajustar aqui se for preciso cortar um pouquinho pra deixar bem certinho aqui o ombro corta não tem problema abre aqui a mãozinha dele um pouquinho ajusta dá uma apertadinha com a esteca gravata que é pra não soltar pro acabamento ficar bem legal tá? aqui eu tô fazendo com pressa pra vocês ó olha aí gente que legal então ó fiz isso aqui vou deixar secar agora eu vou pra vela pra vela eu vou estirar dois pedacinhos de massa de cor diferente de verde nossa agora passou um carrinho aqui de sorvete e a zoada tá grande deixa passar esse carro do sorvete então ó vou abrir duas massinhas aqui tá? e vou cortar vários quadradinhos com o cortador da Bluestar minha massa aqui já secou totalmente eu não consigo cortar mas eu já cortei aqui uns quadradinhos ó de várias cores de vários tons né de verde dois tons de verde e aí eu vou usar uma velinha com o cortador também da Bluestar de vela tá? cortei aqui a vela só estirei a massa normalmente e aí cortei a vela tirei deixei secar um pouquinho ela já tá mais sequinha e eu vou começar a colar aqui as partes eu cortei o pretinho porque tem um personagem desse desenho aí desse jogo que é tipo um porco não sei o que é que ele tem uma carinha estranha né ele é só verde com uma carinha preta então eu cortei também os quadradinhos pretos pra a gente colar aqui fazer o rostinho dele na vela porque faz parte né fiz aqui uma e aqui outro opa deixa eu afastar um pouquinho mais aqui dá uma distanciazinha sempre olhando a imagem do desenho que aí fica mais fácil de vocês se nortearem né ele tem uma carinha mais ou menos assim não é bem assim não mas eu fiz só pra simular e aí eu pego essas outras aqui pra dar um destaquezinho na vela ó vou colocar uma aqui aí vou com outro verdinho na diagonal ó só pra dar a impressão daquele quadriculado que a própria que o próprio desenho tem né ele é todo pixelado que chama só pra dar esse efeito tá bom? então ó a velinha ficou mais ou menos assim e com ele assim aí a gente vai deixar secar super bem deixa secar lá no EVA quando vê que secou totalmente de um lado vocês vão virar deixa secar totalmente do outro pra depois montar a velinha em pé pra dar o acabamento na vela eu usei aqui ó desculpa gente uma base da minha coleção de moldes que quem produz é a Simone tá bom? vou deixar o link aí depois também então eu fiz duas vou deixar secar totalmente aí vou posicionar uma em cima da outra vou pegar uma base de acrílico da Bose eu vou pegar aqui então a base de acrílico da Bose essa daqui é de 14 lá tem vários tamanhos e eu tenho cupom de desconto pra loja da Bose Embalagens tá gente? então entra lá é boseembalagens.com.br e quando você for finalizar a compra coloca arte paixão tudo junto, tudo maiúsculo a primeira compra de vocês vocês ganham 10% de desconto então a Bose Embalagens aí eu vou usar essa menor que é de 11 cm deixa eu ver se fica ideal aqui né? fica ó fica ideal né? fica fofinho gente fica super fofinho aqui tá muito grande eu tô achando meu braço depois eu vou diminuir tá? pode diminuir um pouquinho aí outra coisa furo aqui né? pro pavio entrar depois pavio da vela deixo secando a marretinha dele também é bem simples deixa eu pegar aqui um pedacinho da massa cinza e vou cortar tipo opa e vou cortar tipo um triângulo cortar tipo um triângulo e aí com a tesourinha menor deixa eu ver se eu acho aqui eu vou só cortando aqui uns quadradinhos também uns Vs ó tá? e aqui eu deixo reto e aí eu viro e faço de novo o V V V e o V e o V mais ou menos assim só que menorzinho tá? e aí eu vou tirar a massinha marrom pra fazer o cabo da marreta sei lá o que é lembrando que quem foi chegando e eu não falei os nomes não fiquem tristes eu já decidi que nas lives eu não vou dar nomes tá bom? vou dar só o oi e o bom dia pra todo mundo em geral pra eu não ser injusta com ninguém e aí no final eu vou ler os comentários de vocês os colegas que já sabem as informações vão se ajudando vão falando me ajudam também na live tá? então ó pronto fica assim a marretinha dele aí eu vou deixar um pouquinho mais pra baixo esse aqui tá grande tá gente? então quando seca fica assim ó mais ou menos assim e aí eu vou montar depois que tiver tudo sequinho eu vou usar a cola instantânea da Tecbond A2 pra colar ele na base colar a vela também aqui e aí eu posso pegar a marretinha e colocar ou na mão dele assim ou na velinha tá bom? deu pra vocês entenderem? então espero que vocês tenham gostado gente dessa aulinha foi rapidinha mas eu espero que vocês tenham gostado tá bom? um super beijo pra vocês super beijo mesmo obrigada pelo carinho obrigada a todo mundo que compartilhou e eu vou ler os comentários daqui a pouquinho tá bom? beijinho tchau fiquem com Deus e até a próxima live ou até o próximo vídeo do canal beijinho tchau tchau gente